Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil nunca produziu tanto petróleo e gás natural em um só mês. Nossa produção total em junho foi de quase 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A melhor marca até então havia sido alcançada em agosto de 2015, quando foram produzidos 2,8 milhões de barris. A produção média apenas de petróleo em junho foi de 2,3 milhões de barris por dia, 2% acima do volume produzido no mês anterior. A produção na camada do pré-sal cresceu 8% em relação ao mês anterior. Outro recorde alcançado foi a produção diária de petróleo, que no último dia 30 de junho ultrapassou 1 milhão de barris. E a expectativa da inflação para este ano registrou uma ligeira queda de 7,27% para 7,26%, segundo o boletim Focus do Banco Central, que traz a estimativa do mercado financeiro para a economia. A redução do PIB também deve ficar abaixo do previsto. A projeção é de 3,3% de retração na economia, em vez dos 3,35% previstos na semana passada. E nas duas primeiras semanas de julho, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 1,4 bilhão de dólares. Resultado de exportações no valor de quase 5 bilhões de dólares, importação de 3,4 bilhões. Os valores se explicam em razão do aumento das vendas de produtos como ferro, açúcar, petróleo, soja, carne suína e celulose. No ano, o comércio exterior tem um saldo positivo de 25 bilhões de dólares. O canal do Sertão vai levar água a 42 municípios do Nordeste. A obra de abastecimento hídrico, quando concluída, terá 250 quilômetros de extensão. Um investimento de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais da União. Moro na beira do canal, meu irmão. E graças a Deus já mudou muito depois que essa água chegou aqui na região da gente. Mas a dificuldade era grande. A gente dependia de uma viagem de água, da defesa civil por semana, uma viagem. Era só para beber essa água, muito difícil. Isso a gente tem aqui, era 7 quilômetros para pegar na ribeira, água salgada para os animais. Muito difícil. E aí, graças a Deus, mudou tudo com esse canal aqui. A gente está uma beleza. Estamos na beira praticamente do rio. A gente plantou milho. Inclusive, a gente já está com um sexto silozinho ali, feito. Uma parte, até eu já negociai uma parte para o diafome dos vizinhos que não tinha. A gente planta feijão de corda também. Tem quento, pimentão, cebolinha, cenoura. Tudo isso a gente está conseguindo através da aula do canal do sertão. Nós estamos trabalhando no sentido de ampliar as ações do canal do sertão alagoano, como também das demais obras estruturantes que compõem a chegada da água da transposição do rio São Francisco. Dialogando com os estados, ampliando para que as obras tenham reforço. E, acima de tudo, que se antecipe a entrega destas obras, que são determinantes para efetivamente fazer com que a chegada da água possa estar nos lares, seja para o consumo humano, como também estejam na área rural, para garantir produção para o consumo e para a comercialização desta região do Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL